Antes de tudo galera, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra fortalecer. É nóis! Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibetcoins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Aô! Salve galera! Beleza? Enri na área! Pessoal, esse vai ser um dos vídeos mais importantes pra muitas pessoas. Nesse vídeo eu vou mostrar vários locais pra você ficar nesse evento de Double Loot e Rapid Rasp. Pra você não ter desculpa de que não deu pra caçar ou pra farmar, hein? Então já deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra você me ajudar. Esse vídeo me deu um trabalhão pra fazer e vai ajudar muitas pessoas. Então vamos que vamos! Bora pro vídeo! Galera, como o evento do Rapid Rasp dá pra caçar praticamente parado em diversos locais, e como vai ter o Double Loot também, eu vou passar aqui alguns locais que eu considero ótimo pra caçar, ou parado, ou em duas salas, ou no máximo três salas pra fazer uma boa experiência com um bom Profit. Eu vou começar falando de algumas Hunts que é pra level mais alto, e depois no final do vídeo eu vou falar algumas pra level mais baixo. Começando então falando da Prison, galera. Pra quem quiser saber como vai lá, basta ver o meu vídeo caçando nela. Na Prison você pode decidir onde você vai ficar nesse Rapid Rasp. Existem tantas salas ali que você pode fazer a combinação que quiser. Eu vou dar alguns exemplos. Como vocês podem ver, deixei os locais de caça com um joinha pra vocês não esquecerem de dar o like, hein? No andar menos um, por exemplo, olha a quantidade de combinações que dá pra fazer se você pegar de duas em duas salas. A combinação é enorme. As salas do canto esquerdo vocês podem pegar de uma em uma e ficar indo e voltando entre elas, ou talvez pegar umas três. Aí vai de vocês. As duas salas grandes do norte, basta ficar entre elas. Se quiser, pode pegar os monstros da parte de cima no corredor ainda, pra aumentar a quantidade de monstros. E nessas salas do meio, vocês simplesmente podem lurar os dois cantos pro meio da sala e enfrentar tudo junto. Só nesse andar dá pra fazer uns três grupos de caça. No andar menos dois, a mesma coisa. Olha a quantidade de locais que dá pra combinar. Vai lá, pessoal, e garante o seu lugarzinho. Caça de boa, tem lugar pra todo mundo. E no menos três, é o local mais cobiçado por dar mais experiência. Geralmente, o pessoal pega as salas do meio e junta no centro, como falei no andar menos um. Mas tirando o pessoal que vai ficar ali, tem os cantos que ninguém nunca pega. Pode ficar um grupo na esquerda e outro na direita. Eu mesmo já cacei muito ali e nunca vi ninguém. Aqui na Prison, você vai fazer no mínimo uns 3.5kk hora, com um profit de 500k hora se tiver solo. Em grupo, dá pra passar dos 5.5kk hora, com um profit parecido ou um pouco mais. E quanto maior o seu level, maior o seu lucro, tá, pessoal? Recomendo vir aqui acima do level 500 se você for caçar solo. E acima do level 250 se for caçar em grupo. Como vai ser double loot, provavelmente você vai fazer cerca de 1kk hora de profit. Outros dois locais tops e que não tem como deixar de falar são os Drakens, galera. Na Draken Walls, por exemplo, você pode caçar em 3 andares repleto de Drakens. Então, independente se tiver pessoas caçando ali, tem tanto Draken que você nunca vai ficar sem atacar. E como tem 3 andares, você pode ficar subindo e descendo em uns 2 pontos onde tem escada e ficar sempre subindo e descendo nesses 2 pontos. Pra caçar na Draken Walls nesses dias de evento, é bom ser level 300 mais. Porque diferente de como eu sempre digo de fazer o teste da box, em dias assim, o foco é pegar locais que você consegue fechar box se o seu foco for experiência. Então você vai precisar ser sempre um pouco mais forte. Na Draken Walls, você sempre vai fazer no mínimo 500k hora de profit com uma experiência em torno de 3kk hora. Na double loot, você pode até passar de 1kk hora de profit. Já pra quem for em torno do level 150, pode ficar na cidade abaixo da Draken Walls, na Lizard City. Com certeza aqui não vai faltar monstros pra você. Todos os vídeos que eu já tiver gravado, eu vou deixar aí na tela pra vocês verem como chega no local e as estratégias dali. Basta vocês irem no meu canal, ir na aba vídeos e ir na lupa. Digita ali o nome da Hunt, como por exemplo, EK Hunt Solo, vai aparecer todos os vídeos de Hunts meu. Aí você pode colocar EK Hunt Solo Lizard City. O vídeo vai aparecer pra você e basta assistir. Caso você não queira ficar na Draken Walls, você pode ir na Missão 8 da Watch. Lá tem vários andares com quantidade infinita de combinações também. Outro local top é a DT Inc, galera. Se você for level 500 mais, vai dar pra caçar tranquilamente ali, com um profit que pode passar de 1kk hora com uma XP de 4kk hora. Como ali tem 3 andares e o respawn é infestado de monstros, você consegue ficar caçando apenas em 1 andar e praticamente parado. Podendo caçar até 3 pessoas nos 3 andares, uma em cada andar. Na Double Loot, você pode chegar a mais de 2kk hora de profit aqui. Insano demais, né? Só não esquece que pra caçar em todos esses locais, você deve estar PA. Então se você ainda não tiver comprado a sua PA, basta acessar o Moedas pelo meu link na descrição. No Moedas, você compra com facilidade, rapidez e segurança. Além de que se precisar entrar em contato com os caras, eles são sensacionais, galera. Atendem você super bem e rápido. Então faça o seu cadastro e aproveite o evento. Outro local top demais, que eu sempre vou falar, é a POI, né galera? Hehe, esse não ia ficar de fora, hein? A POI, ela não dá muita experiência. Mas é muito boa pra profit se você for acima do level 500. Em dias normais, dá pra fazer cerca de 800k hora se você souber caçar ali. Misturando o Rapid Rasp com o Double Loot, se bobear também chega nos 2kk hora. Mas isso só nos selos de DT e Re-Round. Pra quem tiver focado só em caçar, pode caçar apenas no selo do DT, ou no selo do Juggernaut, ou no do Re-Round. Todos eles você vai fazer no mínimo 800k hora de loot nesse evento, com uma XP mínima de uns 4kk hora. Tem o selo do Plague Smite também, que é um pouco mais complicado de caçar, mas faz a mesma coisa praticamente. E dá pra umas 2 pessoas caçar ali. Outro local top, galera, é as Furies de Oramonde. Cara, Oramonde tem tantas Hunts pra vocês irem que nem tem como eu falar aqui. Você pode ir nas Furies, se for na faixa do level 250+, vai fazer um Profit mínimo de 600k hora nesse evento. Fora a Experiência, que vai dar pra fazer uns 3kk hora. Tem também os 3 Teleports do Professor Maxen, que vai estar com o respawn infinito, fazendo no mínimo 3kk hora de Experiência, com Profit de 600k hora também. Tem a Cia Crest Servit, que em dias assim fica top também, fazendo uns 500k hora de Profit com uma XP de 3kk hora de Experiência. Nossa, pessoal, tem Hunts demais. Só não caça quem não quer, não é não? Cara, imagina as catacombes, como que vai estar lotado de monstros. Ali dá pra fazer tranquilamente um kk hora de Profit com uma XP de 4.5k hora no mínimo. E dá pra um monte de gente caçar ali, no estilo igual falei da Prism. A ideia desse evento, galera, não é pegar um local e andar por ele inteiro. E sim, fazer esses macetes que eu falei, de ficar indo e voltando. Pra quem for level 150 mais ou menos, tem os Minotauros do lado direito de Oramonde. Ali, e em todo aquele continente, é ótimo pra fazer Profit e Experiência. No mínimo, você vai fazer uns 600k hora nesse evento, com uma Experiência de 3kk hora ali. Nossa, galera, é lugar demais. Ó, Glute Tower, Elfo de Gelo, Elfo de Fogo, Deathling, Gazer Spectre, Reaper Spectre, Buster Spectre, todos os selos da Inquisition, da Ferumbras. Cara, tem tanto lugar bom que não tem como colocar tudo isso em vídeo. Por isso, eu gravo vídeos todas as semanas, trazendo cada um deles. Então, pra quem quiser achar local vazio, dá uma olhadinha no canal, que todos os vídeos que tenho gravado, dá pra ser muito aproveitado nesse RapidResp. E nos vídeos, eu ainda explico as fraquezas do local e tudo mais. Pra quem for level mais baixo, galera, tem diversos locais também. Por exemplo, entre o level 60 e 150, você pode optar em caçar em grupo ou solo. Mas eu vou focar em solo. Esses são os que eu acho melhor pra caçar e fazer um bom Profit. Muta até de Tiger em Zao. Galera, agora com esse update, acredito que os itens de Inguent vão dar uma valorizada. Então, por que não caçar nesses locais em dias de evento? Não vai ser tanto focado pra level, mas o seu Profit vai ser absurdo. Dependendo da quantidade de itens de Inguent que vocês pegarem, se bobear, dá pra fazer mais de 300k hora. E basta ser por volta do level 60 pra caçar tranquilamente. Tem também uma Cave deles lá em Alahar. Tem os Cults de Alahar também, que é um local pra level mais baixo ainda, em torno do level 40. Mas ali você vai catar tanto Hopi Belt que vai levantar um dinheiro rápido. E tem também os Cults das Minas de Zwarground. Lá é infestado de Cults, galera. Nesse Rapid Rescue vai ser infinito pra quem é level 50 a menos. Um lugar que eu considero top demais pra quem tá na faixa do level 100 é as GS Brimstone Bug de Krylos. Ali também cai itens de Imbilmits. Então se você não tiver achando Hunts, ali você vai upar bem e fazer uma boa grana se no seu server os itens estiverem caros. Tem as Pultri de Mumi, que também dropa itens de Imbilmits. Pra caçar ali, basta ser por volta do level 90. E um dos melhores locais pra quem é por volta do level 100 a 150 nesse evento vai ser Vengote e os Vampires de Edron. Porque vai pegar Vampire e Tite demais, galera. Pra quem é essa faixa de level, com certeza não tá acostumado a fazer muito profit. Mas em dias assim de Double Loot, dá pra fazer tranquilamente uns 500k hora ou mais ali. E por fim, esses dois locais não tem como não falar, né galera. Cave Spider pra quem for acima do level 100 e Pirates pra quem for acima do level 150. Esses dois locais no momento são os que mais dão profits. Então se vocês acharem eles vazios, manda ver porque ali é profit garantido. Nos Pirates, por exemplo, se bobear dá pra fazer mais de 1kk e meio a hora de profit nesse evento. Então assim galera, como eu falei agora há pouco, dá uma olhada nos outros vídeos do canal pra você sempre ficar por dentro dos locais existentes no jogo. Sempre procuro trazer mastigado tudo sobre o local. Então dá essa moral pra mim, deixando seu like, fortalecendo o canal sempre comentando, compartilhando. Isso daí ajuda meu trabalho pra caramba e não te custa nada. Então eu espero que esse mega vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Quem puder, apoia o canal se tornando membro ou vire sub na roxinha com a Prime. Ou faça alguma doação com os links na descrição. Aceita o Criptomoedas ou Bitcoin, tá? Então um forte abraço aí pra vocês galera. Tamo junto e é nóis! Valeu! Fui!